Presidente Velocino, colegas, vários assuntos importantes tratados hoje, vários deles com um teor bem partidário, inclusive, das saudades que as pessoas sentem. A comunidade de Caxias não sentiu tanta saudade, o eleito foi o prefeito Adiló, e eu fico muito feliz porque ele tem trabalhado muito por isso, pela nossa comunidade. Com muita dificuldade, muito diferente de vários prefeitos que já passaram por aqui, quando os recursos vinham de outra forma do governo federal, ou vinham, pelo menos, do governo federal, e em outras situações, mas está se trabalhando bastante. Ah, e saúde é um tema em que a gente vai falar sempre aqui, que é muito difícil, porque nós todos acompanhamos, recebemos, sabemos de situações, de espera por exames, de dificuldade por leitos, hoje até mais nos leitos clínicos do que nos leitos de UTI, a gente sabe de tudo isso, o que a gente não pode correr de forma alguma, esse erro, em correr nesse erro, é de tentar deixar aqui nas nossas sessões a sensação ou a ideia de que não está se fazendo muito pela saúde em Caxias e com todas as possibilidades e tentativas. E eu digo isso porque, por exemplo, não tem mais aqui agora ninguém conosco, mas ontem a vereadora Tatiane, o vereador Cadore e eu estivemos no Círculo para entender um pouco mais de como vai ser aquele centro do Autista, que é um projeto muito legal, uma parceria que eles estão fazendo com a Prefeitura, para aos poucos a gente ter um espaço para esse atendimento. Imagino que a vereadora Tatiane vai falar mais sobre isso em outro momento. Mas, quando nós estivemos lá, a gente teve, por exemplo, a oportunidade de ver a informação mais clara ainda sobre o termo de cooperação que foi renovado e que foi ampliado esse ano justamente com esses exames que são mais difíceis. Então, uma cota que se tem também e que o Círculo faz essa parceria para oferecer gratuitamente uma série de exames que a gente sabe que são difíceis, que são exames mais caros. Tem plano de saúde, paga quanto de diferença para fazer uma ressonância? Eu faço com uma certa frequência, enfim, por uma patologia e por uma doença, preciso fazer. E a gente sabe que ainda tem que pagar essa diferença que é altíssima. Então, são exames caros, é mais difícil. Vamos falar de tabela SUS aqui de novo, mas enfim. E aí no Círculo, por exemplo, tem vários exames que a gente viu lá, endoscopia, colonoscopia, ressonâncias mesmo, que são gratuitas, precisam passar, obviamente, pelo DACRA. E aí vem, historicamente, já que isso não aconteceu de ontem para hoje, é algo que vem se acumulando, infelizmente, mas precisa passar por essa lista. Mas a gente está vendo movimentações importantes para tentar resolver isso. Quando o vereador Lucas falou, pena que ele não está aqui, geralmente assim, fala e aí dá uma saídinha, mas enfim. Quando ele falou sobre a questão da agenda com a secretária de Saúde, bom, gente, assim, nós somos vereadores, mas nós não somos também, né, alguém usou uma expressão esses dias do gás da coca ou alguma coisa nesse sentido, nós não somos os únicos, né. O trabalho do Executivo é para a comunidade, não é só para nós, vereadores. Não é essa a função. Então, se tentou marcar uma agenda com a secretária, sabe para quando? Foi pedido ontem, para hoje, ela estava hoje disponível a uma e meia, mas hoje a equipe não podia, a bancada. Então, vamos com calma, né, entre a solicitação e a possibilidade. Que bom que ela tem direito a férias, como qualquer servidor, como qualquer trabalhador, como praticamente todos os trabalhadores, ela precisa fazer férias e tem, é, pensei em nós, e tem uma pessoa que vai substituir e que tem esse acompanhamento todo na secretaria, então vai poder dar todas as informações que eles precisam. E uma outra coisa só que eu queria falar sobre também a nossa responsabilidade, que é o que eu chamo muito aqui, sim, nós precisamos efetivamente cobrar, né, sobre essas questões, precisamos acompanhar, precisamos sugerir, precisamos construir, mas também, eu estava pensando numa situação, saiu uma matéria, acho que foi no site do município aqui, falando que mais de 24 mil pessoas faltaram a consultas na rede pública de saúde no primeiro semestre desse ano. Então, assim, como a gente tem vários vereadores que gostam, que se colocam muito, né, como aqueles vereadores comunitaristas, os que têm mais contato com as suas comunidades, também façam esse outro lado, assim, de repente, de conversar mais de perto com as comunidades para entender o que pode estar acontecendo. Porque a gente falou das faltas nos mutirões que são realizados, uma outra ação que tem, sim, sido feita para tentar resolver, mas aí, às vezes, é um investimento que o retorno acaba sendo relativo pelas faltas. Então, eu acho que também nós precisamos ter essa responsabilidade de conversar com as comunidades e tentar compreender, porque eu estava lendo lá que o maior índice de faltas é justamente nas consultas com especialistas. Chega a 11% dos agendamentos. Essas consultas que se esperam anos, às vezes. E não é só essa questão de a gente dizer, ah, a pessoa já não mora mais aqui, ou a pessoa faleceu. Não é só isso. Porque aí, depois, vai se ver dermatologia, gastro, otorrino. Então, vamos conversar com a comunidade e entender como é que cada um pode fazer o seu papel para que a gente tenha uma saúde melhor, né, em todos os sentidos. Obrigada. Próximo seria este vereador, fica prejudicado, mas foi representado pela minha vice, Renato Oliveira. Agradece a Bremont. Fantinelli.